Alô, torcedor paraense! Neste domingo, Clube do Remo e Águia de Marabá voltam a campo para mais uma rodada do Campeonato Paraense. Leão de Antônio Baena versus Azulão Marabaense, direto do Baenão! Às dezesseis horas, começa o pré-jogo com toda a nossa equipe de esporte. Imagens e conteúdos especiais, que só a Super pode te oferecer. E às dezessete horas, a bola rola com nossa transmissão ao vivo na TV Marajoara. Site, aplicativo e redes sociais do Grupo Marajoara. Vamos torcer juntos! Remo e Águia de Marabá, no Parazão, é na Super Marajoara, onde o futebol tá na cara! Oferecimento à Província do Pará, RT Veículos, Banca do Sucesso Home Center, Sapataria Paraibana, Avistão e Dentista da Pedreira.